Olá, o que você acha dessa campanha importante para todo motorista? Sim, é importante para a certificação. Você acha que o trânsito em solo capa está difícil? Eu acho que é complicado, sim. Ah, é ruim, viu? É ruim porque a maioria dos motoristas não dão seta, entra, às vezes ele até vê você e joga o carro porque o carro é maior. Agora vai haver uma fiscalização contra o escapamento aberto das motos, você concorda? Concordo, concordo com aqueles muito barulhentos, aqueles que às vezes até assustam a gente, atrapalham, mas aqueles que são legalizados eu sou a favor. O que o senhor acha do trânsito em Sorocaba hoje? Eu acho que tem que dar uma melhorada boa, mas a maior consciência tem que ser do motorista. Nós não temos um motorista hoje preparado para esse trânsito. É muita falta de educação, é muita falta de respeito, não se respeita a faixa de regresso. Muita gente entrando devagar na faixa da esquerda. Não tem como fazer isso, as pessoas não se respeitam. Na realidade, eu vou abreviar para você, eles estão se preocupando cada um mais com eles mesmos. Não tem mais aquela harmonia do trânsito. Não tem mais aquela harmonia do trânsito.